Bom, eu tava bem relutante pra poder falar sobre esse assunto aí, porque eu confesso pra vocês que eu não acompanho o Big Brother, que eu nem gosto de Big Brother, mas tá todo mundo falando, então eu resolvi falar aqui também, fazer a notícia. Eu acho que todo mundo já tá sabendo, né, se você não vive numa caverna, o que que tá acontecendo no Big Brother e quem que é a protagonista de toda essa polêmica, né, que é a famosíssima Karol Conká. Eu estou acompanhado desse vídeo aqui do meu irmão, que é um Big Brotherzeiro muito mais nato do que eu. Só esse ano, só esse ano. Sabe muito mais de Big Brother do que eu e ele vai me corrigir se eu falar alguma bobeia. Mas é o seguinte, como que começou? Eu quero contar pra vocês o rebuliço todo, vocês já devem estar sabendo, mas a gente tem que fazer um resumo aqui nisso tudo. Começou com um participante que é Lucas Penteado, né, o rolê foi que numa festa ele bebeu um pouquinho de maio e falou bobeira lá, certo? Exato. A primeira festa do negócio. A primeira festa. É, não, na verdade a primeira festa começou uma treta dele com a menina lá. E nessa primeira festa foi quando ele quis dar uma de cupido lá, você falou, certo? E aí já rolou uma treta lá, porque nessa dele dar uma de cupido, ele foi tentar armar a menina. Que menina que ele tentou armar, que eu nem sei o nome. Caroline. Caroline. E aí a Caroline devolveu nele, falou que ela, se eu quisesse pegar o cupido. É isso, né? Exatamente. E aí o que ele fez? Se iludiu. Garotinho se iludiu. Gado demais! Mas aí, eis a questão. Qual que foi a bobeira que ele falou? Eu tô com o coach Murilo aqui, porque de fato, vocês vão ver que eu sei muito pouco, mas a gente precisa desse contexto pra gente chegar no assunto que a gente vai chegar, que é o título desse vídeo, beleza? Então, isso daí já foi na segunda festa. A segunda festa, não foi na primeira. E é, a primeira só foi a treta dele que é a menina. E na segunda, ele começou a querer juntar a galera toda, ele quis meio que dividir a casa por cor de pele. Ué? Tá, mas ele quis dividir a casa por cor de pele, porque eu vi essa parada. Ele queria que eliminassem os brancos pra ficar igual, tanto de negro, tanto de branco. Que eu já acho uma idiotice sem tamanho, né? Eu também. Aí, a galera já começou a pegar mal com ele, por causa disso. A casa inteira pegou mal com ele por causa disso. Então, a verdade é que o cara era pra ser o vilão, né? Ele era pra ser o vilão da história, só que a nossa queridíssima Karol Conká, e agora com a ajuda de Lumena, certo? As duas tomaram o protagonista de vilã pra elas, porque elas começaram a ser umas tremendas da roubada. Mas ainda a Karol Conká. Então, ela começou a tomar o protagonismo de vilã, né? Digamos assim, pra ela. E aí, eu acho que foi até bom pro Lucas, né? Porque ele limpou meio que a barra dele. A galera começou a gostar dele, ter empatia por ele. Porque, de certa maneira, não era proporcional o tanto que ele tava sendo excluído dentro da casa, certo? E de uma certa forma, que nem... Você via ali que ele queria consertar o erro dele, sabe? Ô, valeu por conversar comigo. Tava o vídeo inteiro sem falar com ninguém. Não, Lu, você pode vir e chegar sempre perto de mim, de verdade. Mas eu acho que, por enquanto, eu vou evitar fazer pra galera não ficar, entendeu? Porque ela tomou uma dor, tomou a frente do negócio que faz sentido. Então, ele tentou se desculpar ali, de certa maneira, só que ela pegou a parada que era ali, usou ele como um bode expiatório e aumentou o negócio. E aí, é em tudo isso que vocês já viram. Ela começou a excluir o cara, né? Excluir o cara de tudo. Tirar da mesa, isolar o cara, humilhar o cara, humilhar. Então, assim, são coisas abomináveis que ela começou a fazer. E o resultado foi de que ninguém, nem os maiores lacradores, o próprio Felipe Neto, não aprovou. O maior cancelador da internet não aprovou. Então, você vê que ela passou muito dos limites quando o próprio Felipe Neto cancela ela, tá ligado, mano? Então, você vê que ela passou muito. Os lacradores também não gostaram, né? A galera da lacração aí, a galera do cancelamento, melhor dizendo, né? A galera do cancelamento não gostou do cancelamento dela. Tanto que, tanto que eu ouvi a página quebrando o tabu, falando que a cultura do cancelamento tem que acabar. Vocês acreditam nisso? Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Bom, antes da gente ir pro ponto em questão, vocês viram aí que a pressão foi tanta que o Lucas Penteado saiu. E ele saiu depois de mais pressão ainda, porque ele beijou um cara lá dentro da... Isso, ele assumiu que é bi. Ele assumiu que é bi, só que é aí que você vê a hipocrisia dessa galera, por quê? Essa mesma galera que apoia ali a diversidade, que apoia, né? Vamos assumir, né? E vamos... Apoia mesmo, mano, a galera. E ok, tudo bem. Essa mesma galerinha foi lá atacar o cara de novo. Foi duvidar do cara se ele realmente é. Foi duvidar do cara e, pô, você fez isso aí porque você quer ganhar o jogo, e é jogo, e é jogo. É, tipo, tá na meta do paredão... E não, na moral, velho, se fosse também... Obrigado, mano, aí vai cancelar o cara de novo. Você tá entendendo, velho? Então, assim, é um bagulho absurdo, velho. Agora você vê que caiu por terra esse discurso de jogo porque o cara pediu pra sair. O cara saiu, então não faz mais sentido que ele fez isso por causa do jogo se ele pediu pra sair. A questão é que ele sai, ele que, a princípio, vai ser o vilão, sai como herói. E aí nós temos dois vilãs aí dentro da casa que a galera tá odiando mais, mas especificamente a Karol Conká, que é a que a gente mais vai gostar de falar. Por quê? Porque recentemente saiu uma notícia na internet, uns boatos de que ela estaria fazendo tudo isso. Era marketing. Era marketing. Desgraça! Ser vilã é marketing. Ser vilã é marketing. Então ela quis ser vilã pra poder fazer um documentário na Netflix, é isso? Foi palavras que vazaram aí de pessoas que... Assessores. Assessores. Trabalham com ela. Acho que ela teria feito tudo isso de caso premeditado pra ela poder lançar um documentário sobre a militância. É isso? Em parceria com a Netflix. Segundo esse cara, tem contrato assinado já, tudo certinho com a Netflix. Se for mentira, vai cair por terra, né? Mas a notícia é a seguinte. Ah, antes disso também, vale a pena a gente lembrar que se foi marketing mesmo, foi o pior marketing da história, eu acho. Por quê? Porque ela tá perdendo uma porrada de seguidores. E como vocês podem notar aqui, ó... Mais um festival cancela a participação de Carol Conká. Isso aqui é mais um, porque já teve vários antes. Show, participações dela em programas, um monte de coisa que estão cancelando porque não querem ser... As marcas não querem se relacionar com o nome dela, né? Então você vê aqui que o festival Rock the Mountain, Rock the Mountain, que é um festival lá no Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 13 e 14 de novembro, cancelou a Carol Conká, que era uma das atrações principais lá. Beleza? Então assim, já é tudo por isso que eu tô falando. Se é marketing, é um marketing meio ruim, meio ruim. E agora aqui a notícia, né, ó... Amigo de Carol Conká diz que ela entrou para ser odiada no BBB21. Então já era tudo, era, ó, stonks, stonks. E, ó, e se falar pra você, se ela entrou com o objetivo de ser odiada, ela conseguiu, né? Amigo de Carol Conká diz que ela entrou para ser odiada no BBB21, que é jogada de marketing e que existe um contrato. Então tá aqui, galera. A gente tem prints e a galera tá duvidando se é fake ou se não é, se é boato ou se não é. É, o que a gente tá trazendo aqui é a informação que tá rolando, tá? Não temos certeza se é verdade ou não. Eu, pra falar a verdade, o que que eu acho? Mas vamos ler a notícia aqui primeiro, aí eu falo o que eu acho. Ó, atitudes da cantora no reality show não passaria de atuação. Uma bela de uma atriz, né? Uma bela de uma atriz. Participação de Carol Conká no BBB21 está dando o que falar. A cantora se tornou a maior vilã da edição e desde então tem perdido milhares de seguidores e diversos contratos. Acontece que segundo o suposto print divulgado nesta segunda-feira, tudo não passaria de uma jogada de marketing. Olha que bela jogada de marketing. Segundo o recado dado por suposto amigo de um dos administradores das redes sociais, a cantora, todo o comportamento de Carol Conká no reality não passaria de uma estratégia para lançar um documentário sobre militância em parceria com a Netflix. Ainda de acordo com a mensagem, Carol Conká estaria fazendo o papel de vilã com o intuito de gerar uma crítica social para a produção. Então o contrato com a Netflix já estaria datado e assinado antes mesmo de sua participação no BBB21. E já teria uma grande parte das cenas gravadas, inclusive. Olha aí, é verdade isso? Olha lá, aqui tá o print do amigo dela, né? E ele disse o seguinte, ó. Eu sou amigo do ADM da Carol Conká. Então isso também é que eu falou, né? Que é o amigo do ADM. Não é nem o ADM, é o amigo do ADM da Carol Conká. Parece verídico! Quando ele me chamou para ser a ADM dela também, ele me explicou detalhadamente como seria a participação dela no reality. E segundo o que ele me disse, é uma jogada de marketing da Carol Conká ser diabólica e má no BBB. Pois vai lançar um documentário sobre a militância no século XXI e seus desfechos. Ela está encenando o ser vilã no BBB como crítica social nos dias de hoje, principalmente em reality. Já tem contrato assinado com a Netflix e a maioria das partes estão gravadas para aprovar. Assinaram um contrato datado, comprovado, em cartório, antes do BBB começar. Vocês realmente acham que a Carol ia perder toda a carreira assim em sete dias? Ela não é otária. A Manu Gavassi conseguiu... Aí ele fala que Manu Gavassi... É marketing. Se é, eu já adianto que pra mim é o pior marketing da história. O que eu acho, né? Aqui tem vários comentários aqui da galera falando, né? Mano, se isso for verdade é a pior campanha da história. Mas o que eu acho é o seguinte... Se ela meio que meter esse papinho, meter essa depois... É que eu acho... Já vou passar uma bobeira. Eu acho que na verdade nem esse papinho vai rolar. Pode ser fake esse negócio aqui. Mas se rolar esse papinho... Ah não, é jogada de marketing. É pra tentar... Tá ligado quando você dá aquela cagada e suja tudo? Suja a louça inteira? E aí você pega o... Dá uma limpadinha ali com... Pra ver se você limpa um pouquinho? Eu acho que é isso, mano. Acho que ela vai tentar dar uma limpadinha ali porque eu não... Eu acho que essa é a ideia dela, se ela meter essa de marketing. Eu nem sei se ela vai meter essa de marketing. Porque aí também os caras tão falando da Netflix, né? Da Netflix, mano. Então se ela falar, não, é marketing por causa de um clipe que ela vai lançar... Aí... Beleza, o Levin tentou meter essa. Não, é porque assim, o clipe você vai lá, grava uma música, não sei o que, edita e pode. Vai na Netflix. É, e com um contrato e um monte de coisa, já teria que tá ali meio que sabendo dessa história. É, amigo do ADN, entendeu? E outra, as marcas em si tão querendo se distanciar dela. Você vê que cancela no show, não sei o que, tão querendo se distanciar, tá perdendo seguidores. Agora uma coisa é fato, se existir mesmo esse documentário na Netflix, né? Igual tão dizendo aí, vai, muita gente vai assistir, mas muita mesmo. Seja a galera que gosta dela, porque ainda deve ter a galera que gosta dela ainda, entendeu? Deve ter a galera que apoia ela ainda, com certeza, mas principalmente pra galera que tá odiando ela agora, porque a galera vai querer assistir. Então, é uma... É aquela parada, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, entendeu? Ainda assim, se fosse ter realmente, daria um puta de um sucesso, tenho certeza, porque mano, você pega aí, a galera só fala disso, mano, só fala disso, todo mundo só fala de Karol Conká e Big Brother, mano. Eu não estou suportando mais. É uma puta estratégia de marketing mesmo, se realmente acontecer mais uma estratégia também ruim pra ela. Então, mas aí que tá também, cara, digamos que seja a Marcia, aí por fato de ser marketing pra falar um bagulho dela, ela tem que desmerecer um outro cara? Então, ele tem que torturar tanto psicologicamente um outro cara... Aí sim, o cara teria que estar no contrato? Não, vai pra água abaixo. O negócio inteiro teria que estar no contrato? Exatamente, se fosse de... Só que o Big Brother vai fazer um bagulho pra favorecer ela? Não, não, não acho, não acho. Mas assim, é aquela parada, mesmo que se for marketing, ela tem que estar na passadinha de pano na merda, porque não vai limpar a barra dela se for marketing, não vai limpar. É óbvio que muita gente vai comprar a Correira Marcha e vamos voltar a amar ela lá, né? Mas ainda assim, a galera mesmo no geral, eu tenho certeza que não vai comprar essa ideinha de marketing, que vão continuar, porque a galera, aquela parada. Quem muito cancela, uma hora será cancelado, quem muito muito lacra, uma hora será lacrado. E ela é aqui, né, cara? Ela é o símbolo da hipocrisia suprema aqui. É verdade. Não sei quem que é uma hipócrita, se é ela ou se é Felipe Neto, velho. E tá uma disputa boa, né, entre os dois, né? Bom, então é, esse é o rolê, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Foi marketing? Foi armação? Toda essa... Ela tá atuando? Como eu falei, se ela estiver atuando, é bom indicar ela ao Oscar, que ela tá atuando muito bem. Mas será que é tudo atuação? Será que é tudo armação? Eu não sei. Tô trazendo uma informação, tá aqui no TV Foco e tá rolando na internet, mas eu quero saber de você. O que você acha desse rolê? Comenta aqui embaixo. E se tiver mais notícias bombásticas do Big Brother, eu trago aqui. Não adianta reclamar, não. Ah, falando de Big Brother, todo mundo tá falando, então eu quero falar também, velho. Pô, né, os outros vídeos tão aí, velho. Vocês não tão nem assistindo os outros vídeos, então não vem reclamar desse não, beleza, seus cuzão? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.